Dói demais o silêncio e o vazio entre os lençóis Dói demais quando a noite envolve o nosso quarto e traz do vento o meu grito de amor Dói demais o silêncio e o vazio entre os lençóis Dói demais quando a noite envolve o nosso quarto e traz do vento o meu grito de amor Dói demais quando a noite envolve o nosso quarto e traz do vento o meu grito de amor